Olá pessoal, beleza? Professor Marco Mado aqui, trazendo para vocês algo sensacional para quem quer começar a trabalhar com Python, desenvolver uma carreira na área da Data Science e da Big Data Analytics, abre aspas, eu fiz uma pós-graduação nessa área e é uma área que eu me apaixonei muito, entendeu? Então, eu vou mostrar para você aqui agora, nesse tutorial, nesta série, são algumas aulas, ok? Em detalhes, pessoal, quando eu falo em detalhes, significa que eu vou no pelo, vou lá no pelo, vou lá no pelinho mesmo e vou explicar para você os detalhes. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? Pegar um arquivo CSV, ok? Que você pode obter esse arquivo de várias formas, por exemplo, vamos supor que você tenha um banco de dados e você precisa gerar estatísticas de Data Science, ok? Então, você pode receber esses dados que estão em outro banco de dados, no formato de CSV, um arquivo padrão aí. Eu vou te ensinar como ler este arquivo. Primeira aula vai ser como preparar um ambiente para ler o arquivo. Nós vamos ler o arquivo, ok? Vamos criar o arquivo fake, do zero, um arquivo qualquer. Uma vez que você aprendeu a fazer isso, você faz qualquer coisa, entendeu, pessoal? Você tem que ter em mente exatamente isso. O processo é importante, você tem que entender o processo. É igual você dirigir, deu partida no carro, como é que você faz para sair com o carro? Você tem que colocar a primeira marcha, é o processo. Colocou a primeira marcha, tirou o pézinho da embreagem, o carro vai embora. Então, eu vou te ensinar o processo. Processo para você criar um projeto em Python do zero, ok? Ler o arquivo CSV. O que você precisa para ler o arquivo CSV? Como mostrar os dados? Como buscar os dados de uma coluna lá do arquivo CSV que é separado por vírgula ou ponto e vírgula, né? Como que você vai identificar esses detalhes? É para isso que eu estou gravando esta pequena minissériezinha de aulas, está certo? Depois disso, nós vamos fazer um negócio muito legal, que é pegar esses dados e enviar para um banco de dados, na web, um MySQL da vida, que pode ser qualquer outro banco de dados. Eu vou te ensinar um MySQL porque é o mais popular, a gente está acostumado muito com o MySQL, ok, pessoal? Então, essa é a nossa missão. Pegar um arquivo CSV, ler o arquivo, identificar as colunas, depois enviar esses dados para um banco de dados na web. E de bônus, de bônus, se eu tiver observado que as pessoas estão fazendo perguntas, que as pessoas estão interessadas por este tema, por estas aulas, eu vou, de bônus, mostrar como aplicar a Data Science. Nós vamos buscar informação em um arquivo CSV público disponibilizado pelo Governo Federal do Brasil e vamos gerar alguns gráficos, ok? Vou ensinar isso para vocês no pelinho ali, nos detalhes. Para isso, me ajude, divulgue esta playlist, chame seus amigos, assine o canal, faça uma pergunta, coloque um comentário. Somente assim o Google vai entender que este conteúdo é relevante, pessoal. Entendeu? Ser professor no Brasil é uma tarefa muito difícil, porque nós não somos reconhecidos, nós somos valorizados como deveríamos. Embora eu ensino pelo seguinte, eu tive muita sorte na minha carreira profissional. O que eu aprendi, eu quero ensinar para outras pessoas, porque é um conhecimento que o dia que eu partir daqui para uma outra dimensão, este conhecimento vai embora. Então, particularmente que eu gravo este tutorial, gravo esta aula, gravo o conteúdo do meu canal, isso fica eternizado. Muitas pessoas vão aprender, e eu tenho relatos de muitas pessoas que já aprenderam bastante, que estão aí desenvolvendo sua carreira, começando, dando os primeiros passos, degrauzinho por degrauzinho, entendeu, pessoal? Então, é por isso que eu gravo isso aqui. Ser professor no nosso país, infelizmente, não é reconhecido como deveria. Você sabia, não sei se você tem essa informação, que os canais no YouTube que tem o maior ranking no Brasil são os de punk, são os de piadinhas, entendeu? Agora você vai na Índia. Os canais no YouTube, na Índia, que estão os top 10, o primeiro lá, é de educação, ok? Por que que os indianos estão no mundo inteiro ocupando posições como CEO, como líder, como presidente de empresas de tecnologia fantásticas, de reconhecimento mundial? Educação, pessoal. O cara se capacitou, o cara estudou, o cara é valorizado, o cara é reconhecido, entendeu? Eu amo o meu país, não troco o Brasil por nada, mas eu viajo o mundo inteiro, então eu sei como é que funcionam as coisas nos outros países. E o que eu quero fazer aqui é compartilhar conhecimento, ok? Então, prepare-se para aprender a ler um arquivo CSV, identificar as propriedades deste arquivo, utilizando a linguagem Python, escrevendo pouquíssimas linhas de código, e depois nós vamos gravar os dados no banco de dados na web, e se você fizer pergunta, se você mostrar interesse, eu ainda vou te ensinar a aplicar Data Science no que nós estamos fazendo aqui. Se não tiver interesse, o objetivo vai ser ler o arquivo CSV e mandar para um banco de dados. Ponto final, simples assim. Espero tudo de bom, bons estudos, acompanhe as aulas aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais, professor Marco Madu, beijão, tudo de bom!